O Catecismo Romano diz que não estudar a doutrina católica consiste em pecado, pecado até mortal se a pessoa é negligente. Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho uma resposta aqui a dar a uma pergunta que eu recebi, que é da Rose. Rose escreve assim, Sr. Atilho, eu gostaria de saber como estudar a doutrina católica, por onde começar? Eu busco ser uma verdadeira católica, mas são poucas as informações. Me sinto perdida, preciso de ajuda, obrigada. Bom, Rose, você me põe aqui um programa, porque você pergunta muita coisa, sobretudo duas coisas que eu vou tentar responder, como ser uma verdadeira católica, como estudar a doutrina católica, e você se sente perdida. Meu nome é Atilho Faura, eu faço esse programa para a Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, mas eu tenho uma grande experiência no apostolado, eu trabalho há várias décadas em várias formas de apostolado, leituras, Então, eu tenho aqui uma resposta para dar para você, Rose, que, sem saber propriamente qual é a sua idade, quais são as suas condições pessoais, onde você mora, eu vou responder com as regras gerais que a gente conhece em função do apostolado católico. Eu começo por responder o seguinte, a primeira coisa que, quando a gente se sente perdida, como você diz, me sinto perdido, me sinto perdida, é pensar o seguinte, a graça de Deus nunca faltará, isso é um dogma, isso é um ensinamento da doutrina católica, você nunca estará perdida, porque a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas a devoção ao Imaculado Coração de Maria, a devoção à Nossa Senhora, é aproximar-se de Nossa Senhora, aproximar-se do Sagrado Coração de Jesus. Mas eu quero dizer, sobretudo, o seguinte, o primeiro grande conselho para quem está perdida é, agarre-se à Nossa Senhora. Nossa Senhora é a tábua de salvação, eu não conheço o caso, olha o que eu estou dizendo, há décadas que eu faço apostolado, eu não conheço o caso de uma pessoa que tenha devoção à Nossa Senhora e que tenha se perdido. Isso está em todos os ensinamentos dos papas, dos santos, da história dos santos. Então, o primeiro conselho, agarre-se à Nossa Senhora. Segundo conselho, comece a rezar o terço. Nossa Senhora pediu em Fátima, e isso é para o nosso tempo, seis vezes. Ela apareceu seis vezes, nas seis vezes ela pediu rezem o terço. Agora, nós católicos não estamos ainda convencidos de que Nossa Senhora insistiu nisso. Nossa Senhora pediu seis vezes nas seis aparições de Fátima. Rezem o terço todos os dias. Isso custa 10, 15 minutos. Ninguém pode dizer que não tem tempo, porque 15 minutos, todo mundo tem. O que não tem é prioridade. Não deu prioridade ao terço. Então, reze o terço todos os dias, coloque na sua prioridade, reza o terço. Terceiro conselho, consagre-se ao Sagrado Coração de Jesus. Há muitas promessas, eu tenho até vídeo aqui, mas muitas promessas ao Sagrado Coração de Jesus. Neste livro, que se chama Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, pequeno catecismo, com 36 perguntas, tem uma consagração à Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus, exatamente, você encontrará lá nas orações. Por isso, eu lhe digo, é preciso não esquecer de pedir ao Sagrado Coração de Jesus a graça de consagrar-se a Ele e ter a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Eu recomendo que você peça este livro, que está sendo distribuído gratuitamente neste mês de novembro, vai até o dia 19, a campanha, e também você pode encomendar as estampas do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, com todas as promessas que existem de proteção do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para o seu lar. Sobretudo, eu já expliquei em outro vídeo, o Sagrado Coração de Jesus é uma devoção exorcística. Então, no mundo de hoje, onde o demônio está solto, você tendo o Sagrado Coração de Jesus em sua casa e o Imaculado Coração de Maria junto, você terá uma proteção especial para todo tipo de demônio. Quarto conselho, leia a história de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu conheço muita gente que leu, eu mesmo li, a história de uma alma de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem resumido, é difícil resumir, mas eu vou resumir em uma frase, mostra que a santidade está ao alcance de todo mundo, inclusive de pessoas fracas. Então, nós podemos ser santos? Podemos! Santa Teresinha mostra isso na história de uma alma, você encontra facilmente este livro. Outra coisa, quinto conselho, leia a história dos santos. Se você diz que você se sente perdida, você verá que outros santos antes de você passaram por situações perdidas. Praticamente todos os santos tiveram momentos em que estiveram perdidos. E aí eles encontraram o caminho da graça de Deus. Ao Padre Pio, por exemplo, quando você leia a história do Padre Pio, leia a história dos santos recentes, leia a história de Santa Maria Gorete, o número de histórias de santos é uma mina de ouro para os católicos. Sexto, estude o catecismo. Quer dizer, não adianta ficar apenas na emoção, vamos dizer assim, na superficialidade. Nós temos que conhecer a doutrina católica. E eu vou deixar aqui links na descrição do vídeo de catecismos da doutrina católica. Eu recomendo muito o catecismo da doutrina católica que não é tão fácil encontrar, é um pouco caro, às vezes encontra por 100 euros, dois volumes, em geral um volume, os dez mandamentos do Padre Tiamer Thoth. Este é um catecismo realmente colossal para os dias de hoje, para os católicos de hoje. Mas eu vou deixar outros índices de catecismo. É preciso estudar a doutrina católica. E eu lembro que está no catecismo romano, que eu também vou indicar aí, o catecismo romano diz que não estudar a doutrina católica consiste em pecado. Pecado até mortal se a pessoa é negligente. Quer dizer, nós católicos temos obrigação de estudar a doutrina católica. Por isso, não é um conselho a mais, é um conselho muito grave, é uma recomendação muito grave da Igreja Católica. Os católicos estão perdendo a fé, a grande parte, por ignorância. Isso é o que dizia muito o Padre Loring, um padre espanhol. Ignorância. Nós católicos somos ignorantes, não estudamos a doutrina católica. depois do primeiro vento do demônio do mundo ou da carne nos leva e nós ficamos surpresos por causa disso, mas o princípio, a falha está no começo. Nós não fomos sérios, nós não fomos bons católicos estudando seriamente livros bons e catecismos bons, porque há maus livros e há maus catecismos também. Outra coisa, a formação, você me diz assim, quero ser uma verdadeira católica, faltam informações. Bom, eu vou recomendar um site de internet que chama-se Luzes de Esperança. É um site de um amigo meu que ele faz a doutrina católica, mas junto com a cultura católica, porque o catecismo ajuda, mas é preciso também conhecer a cultura católica. A igreja católica, ela tem uma doutrina, mas ela tem também uma cultura. É um mundo, é modas, é modo de ser, é histórias, são tradições. Tudo isso você encontra de maneira muito bem feita, muito bem ilustrada no site Luzes de Esperança. Eu vou deixar o link, também existe um outro que eu vou deixar junto também, que está no mesmo grupo, é o mesmo autor que publica, o mesmo escritor que publica este site, onde você encontra cultura católica, porque nós católicos temos uma cultura, e às vezes nós vamos ao mal, perdemos a nossa alma, porque não temos verdadeiramente amor à cultura e às tradições católicas, e por isso nos perdemos. ali está então um outro conselho. Último conselho, ou penúltimo, talvez o conselho mais importante, é que é o seguinte, para perseverar na fé é muito difícil sozinho, muito difícil. Se você está sozinha, Rose, eu acho que você vai ter muita dificuldade de perseverar no bom caminho. a primeira coisa que eu recomendo então, é você pedir à Nossa Senhora, pedir ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, que você tenha uma amiga, um grupo de amigos, amigas, que possam ajudar a você nesse bom caminho. É muito difícil perseverar sobre tudo no mundo de hoje sozinho. então, era preciso que Nossa Senhora lhe desse amigos ou amigas que sejam bons, verdadeiros católicos, de maneira que você possa ter apoio e apoiar-se, junto com estes grupos amigos e católicos. Agora, isso também é uma graça e eu acho muito difícil, porque realmente nós estamos numa época em que as associações católicas estão ou infiltradas ou estão decadentes. É uma tristeza, há bons movimentos na internet, você encontrará, mas, eu costumo dizer do internet, é preciso tomar muito cuidado, não é tudo que existe no internet que é bom. Tem muitas coisas boas, mas o conjunto do internet não é bom. E, por fim, há uma recomendação sempre que nos livros livros todos de manual de piedade, de vida espiritual, recomendam, é não fique ociosa. A ociosidade é péssima nos dias de hoje. Então, não tem que ficar sem o que fazer, vai para a internet perder tempo. Cuidado, não é? Então, o apostolado, sempre existe apostolado a fazer, mesmo se quiser, eu tenho uma pessoa que eu conheço, por exemplo, que faz apostolado nos hospitais, ajuda nos hospitais, ela tem um hospital próximo, ela vai lá, ajuda no hospital, faz coisas para o hospital, quer dizer, não fique só, sozinha, junto de uma telinha do computador, isso não é uma recomendação que eu dou, não. Então, aqui estão as minhas observações, comentários, que eu resumo, devoção à Nossa Senhora, primeiro, agarra-se à Nossa Senhora, segundo, comece a rezar o terço, terceiro, consagre-se ao Sagrado Coração de Jesus, leia a história de santos, quinto, leia a história de uma alma, de Santa Teresinha, seis, estude o catecismo e a doutrina católica, sete, procure conhecer a cultura católica, oito, peça uma graça de ter uma boa amiga católica e cuidado com a internet, não fique ociosa. Esses são os conselhos que eu quero dar para você, Rose, eu lhe recomendo muito, mais uma vez, procure aproximar-se do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. O Sagrado Coração de Jesus, nas suas mensagens à Santa Margarida Maria Lacocque, na França, diz que ele veio para a misericórdia, a trazer a misericórdia. A misericórdia é uma coisa muito mal, muito dificilmente entendida, porque é aqueles que querem se aproximar do Sagrado Coração de Jesus, tem que entender que nós todos dependemos do princípio que eu falei da graça de Deus. Então, essa graça de Deus, ela vem através do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, na devoção à Nossa Senhora e você, então, quem sabe, faça um bom proveito desses conselhos e possa caminhar nas vias da santidade. Até o próximo vídeo a todos, se Deus quiser. a nossa senhora Amém.